Oi gatinho Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista Pode me chamar de Batista ou Gatinho Aqui está Carlos Henrique, o bate pesado Arroba CH bate pesado Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man Ô Tigrão É, mandando beijo pro Tigrão Gato velho Santos 2, Ponte Preta 1 Com a bola rolando, quem se sentiu à vontade em campo foi a Ponte Preta Que iniciou pressionando O Santos contava com o retorno de Montijo, recuperado de lesão Mesmo com camisa 10 em campo O primeiro chute foi só os 28 minutos com o Thiago Ribeiro O que se viu era um time nervoso Seria o fator estádio? A gente está mais acostumado na vila né Mas o jogo foi marcado para o Pacaembu A gente tem que vir aqui, nos doar ao máximo Como a gente sempre faz na vila também Para poder buscar os 3 pontos Só no finzinho do primeiro tempo Quem foi ao estádio, viu o rumo do jogo Começar a mudar Gol de Everton Costa Primeiro dele com quase 2 meses O gol serviu para o Santos voltar diferente no segundo tempo Mais agressivo E depois do contra-ataque puxado por Cícero Montijo teve toda a calma e categoria para fazer o golaço Depois desse golaço Ele até pediu para sair Só que o torcedor também vai ter que lembrar Que a ponte deu um suador no time da vila Ou melhor, nesta noite do Pacaembu Foram várias chances que foram transformando o Aranha Em um dos destaques da partida Tanto trabalho que o Cicinho foi expulso E com o espaço, Rafael Ratão só tirou do goleiro para diminuir A ponte só não empatou no fim do jogo Porque o Aranha resolveu mesmo fechar o gol Não foi o placar, não foi o que se diz foi o jogo, né Nós tivemos muito mais oportunidades do que eles Eles tiveram um gol de contra-ataque e um gol de bola parada Depois não fizeram mais nada praticamente no jogo Mas futebol é assim, quem não faz, acaba levando Você já tomou o seu café Moraes hoje? Hora de tomar aquele cafezinho Momento especial Pode ser maravilhoso, né? Com o café Moraes Café Moraes depois do almoço, no chá da tarde Ou então naquela reunião de negócio Toda hora é hora de tomar café Moraes O café Moraes é ideal para o seu paladar Café Moraes há mais de 50 anos é o sabor do Brasil Conheço os vários produtos do café Moraes Tem o gol de superior, o tradicional, o prêmio, o expresso em grãos e também o gourmet Experimente o café Moraes, aroma refinado e o sabor extraordinário Café Moraes, esse é bom demais Acesse o site cafemorais.com.br e conheça mais Olha, é o seguinte, tem dicas para preparar o seu café mais saudável e saboroso, entendeu? Ligue 32417229 Tenha café Moraes em seu estabelecimento comercial para agradar o paladar exigente dos seus clientes Café Moraes, esse é bom demais! A origem do gol, pessoal que acompanha o programa pede a origem, Zé Reis, Alonino, grande abraço Vai também para o Renato Cantúzio, lá da A Academia, completando hoje 10 anos de vida, parabéns! Vai também para a vereadora Neuza do São João e o assessor dela, que pediu a origem, o Evandro E vai também para o Fábio Locato Conte, ele é neto do Andu Andu foi goleiro da Ponte Preta? Conheci Andu Andu, conheceu Andu, né? Conheci Andu, conheci Um dos goleiros extraordinários, colocou Siasca no banco Quem? Siasca, Andu Não, quem? O Siasca? Siasca Siasca foi considerado por muitos o maior goleiro da história da Ponte Só para deixar claro, não tive o prazer de ver jogar Nem o Siasca, nem o Andu, mas conheci o Andu Depois de muitos anos que ele havia parado Andu morava pelo menos na época, na Vila Nova Lado ou lá, estava sempre ali no Barbeiro Onde eu dava um tapa no pelo E tive o prazer de conhecer o Andu, mas já veteranão, não vi jogar Mas fala-se muito bem dele e de Siasca, viu Batista? Que para muitos foi o melhor da história Melhor até do que Carlos Roberto Galo Inclusive, até o neto dele falou aqui, olha Ele jogou em Portugal e recebeu o título Fita Azul Que na época era um dos maiores reconhecimentos do futebol É o Oscar do goleiro Então vamos lá, atenção para todos que compareceram também lá no Pacaembu E assistiram, torcedores ponte pretanos O Cazu também está vendo, Cazu O Cazu, o Cazu, o Cazu Paulino também Paulino, Paulino Vamos lá, para todos vocês, os torcedores que assistiram o golaço do Ratão A origem, a origem, a origem Do gol Aí está Que tapa, hein? Quem meteu a bola foi o Leonardo E o Rafael Ratão Tinha um jogador aqui embaixo dando condição Do Santos Aqui na lateral direita Olha lá, ele paradinho Quando fica de bandeirinha é porque ele sabe Que fez o serviço completo Agora, que tranquilidade desse garoto, hein? O Aranha vem abafando tudo numa noite inspiradíssima do goleiraço do Santos Olha, ele só dá o tapa no contrapé e sai para o abraço Como fazem os grandes matadores Os grandes enfrentadores de goleiro Não há nenhuma heresia no que eu vou dizer aqui Mas o jeito que ele bateu na bola Que enfrentou Que bateu sem olhar para a bola Tirando do Aranha Me lembrou o deputado federal, hein? Me lembrou baixinho o deputado federal É, realmente jogou muito bem o Rafael Ratão Infelizmente ele entra só em pedacinhos finais de jogos, né? A Ponte jogou bem contra a equipe do Santos Mas segue numa trajetória muito ruim dentro da competição Joga bem e perde No final do campeonato O presidente Márcio De La Volpe Não dá para ir lá na CBF com as fitas embaixo do braço E falar para a CBF Olha aqui, jogamos bem Não podemos ser repartado Acredita os pontos para mim desses jogos Não dá, o regulamento não permite Agora, é verdade Outro resultado injusto Exemplo do que já houver acontecido na partida contra o Náutico A Ponte fez uma belíssima partida Melhor no primeiro tempo do que no segundo Deu uma diminuída de ritmo no segundo tempo Depois no finalzinho, naquele sprint final Teve três chances cristalinas Duas com o William Cara a cara Para fazer o gol para matar E uma cabeçada do Diego Sacomã Para cá, o Santos escapou E minimamente, ó Para ficar de bom tamanho para o Santos E para ter sido um resultado Um pouquinho mais próximo Do que for o jogo Um empate Mas a Ponte jogou mais do que o Santos E se fosse pelo volume E pelas oportunidades criadas A vitória teria que ser da equipe campionista Vamos lá, CH Sua opinião a respeito do jogo E o CH também tem aqui uma informação importante A Ponte vai trocar de fornecedor de uniforme Não é isso, CH? É, boa tarde a todos A Ponte está negociando com a Adidas Para 2014 E eu não sei ainda se isso está relacionado com a permanência ou não do time De qualquer maneira A troca está próxima de acontecer Eu gostei do jogo Gostei da Ponte Mas está faltando colocar a bola para dentro, Batista E os erros defensivos voltaram a acontecer É mais do mesmo Jorginho após a partida Fala que o time joga bem Que estamos no caminho Só que o campeonato está acabando, meu Deus do céu Então, vai fazer falta pelo menos esse empate A Ponte jogou um futebol para empatar o jogo Mas quem quer ter sucesso no campeonato brasileiro Não pode errar como a Ponte errou A Ponte errou na defesa com o Regis e com o Roberto E no ataque errou com o Hildo e com o William Perdendo gols inacreditáveis Por isso perdeu com o Santos E o segundo gol do Santos, CH O Felipe Bastos Que é um grande jogador Que se encaixou bem nesse time da Ponte Mas não pode ser displicente como foi naquele momento Entregar uma bola nos pés do adversário E gerar um contra-ataque monstruoso daquele Pegando a defesa toda aberta O Sacomã perdeu na corrida O Ferron foi muito atabalhadamente Chapelado Tomou um chapéu E aí complicou Mas a origem A origem A origem Do contra-ataque Foi uma bola que o Felipe Bastos Com ela dominada Com o time armando o empate Ele dá no peito do jogador do Santos E aí sai o contra-ataque O Lelis Tratoria É uma excelente opção Pro seu almoço ou jantar Pra todos os dias da semana No Lelis Tem variedade de massas Carnes assadas Por exemplo Uma perna de cabrito É uma delas Uma delícia Hum, que delícia Tem frutos do mar E um recheado bife De segunda a sexta-feira Sensacional almoço Executivo Com várias opções de entrada E o prato principal A 35 reais por pessoa Fala a verdade É uma maravilha Acesse o site E saiba mais Lelis.com.br É, fica no Cambuí Em Campinas Compareça Vá lá O João Lelis Grande amigo Está lá Realmente pra atendê-lo E o Fábio Lelis também Fábio Lelis também É o filho do João Lelis Olha, é o seguinte Eu falei aqui Eu falei aqui, né Esse tempo atrás Eu falei Sentinho, calcinha A camisa dele É, isso aí O Tigrão Parece União da Ilha O Tigrão é o seguinte Ele fazia Ele era vocalista De um conjunto Chamado O Monte de Bossa Monte de Bossa Era um conjunto Especializado Em Bossa Nova Cadê o irmão? A prova Está aqui, ó Ele dando Uma apresentação Olha aqui, ó Aqui, aqui está o Tigrão Olha lá Aí, beleza Esse era o conjunto dele Olha lá O Monte de Bossa E aqui o Tigrão Está dando A apresentação Conjunto que fazia Apresentações Para o interior do estado Tinha mais Rápido intervalo Voltamos já já Aqui na tela da Bandir Foi mão de Limeira Apresentações Apresentações Vamos lá E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó